Essa é uma música de minha autoria, espero que gostem Sei que você insiste dizer que eu sou o cara certo pra você Sei que você não quer O que foi mãe? Você tá me atrapalhando É, desgraçada Pessoal, não liguei pra isso, nós vamos contar os cingamentos, ter como, né? Deixa isso aí, deixa isso aí, eu vou conversar de novo, ela me atrapalha Ah, escuta, eu vou te mostrar um pouquinho da cara, escuta, isso aqui, tá vendo a minha mãe? Aqui, ó, isso aqui é a minha avó, isso aqui é a minha avó, vou postar isso no YouTube na cara dela, ó Diz oi, vó, diz oi Diz oi Aqui, ó, e a minha mãe? Ela tá um pouquinho estressada Mãe, mãe, diz oi, diz oi Ela tá fazendo comida, ela tá um pouquinho estressada Vamos lá tentar dançar, meu irmão, tocar, porque ele tá tocando de novo Aí, tocando Olha só, esse aqui é o Sonic, ó Meu irmão gosta do Sonic, ele é gay Viadinho E eu vou mostrar o meu PC também, eu também tenho o PC Pô, vou ter que excluir isso aí tudo, cara Vai, vai